Parece que eu tô vendo alguém com vontade de comprar calça jeans, não tem? Olha, calça jeans pra família inteira, gente. Fui nem nem tá com a promoção de arrebentar. Eles têm vários modelos, tem tradicional, tem reta, semi-bag, bag, justa, larga, são trofôs, pura, clara, colorida, tingida, calça pra ninguém colocar defeito. Calças que custavam assim, uma faixa de 35, 40 reais, agora todas, qualquer uma, quanto não. 17,90. Então elas estão aqui pra eu provar pra vocês que é pura realidade, viu? São vários modelos, calças boas, de marcas legais, com um corte bom. Olha essa Santropé que graça aqui tá, qualquer uma, 17,90, preço à vista ou com seu cartão de crédito, tá, gente? Essa promoção é do dia 8 até o dia 15, então é aquela coisa, tem que correr. Tem muita calça, mas vai voar, esse preço você não encontra. Essas aqui também, mesmo esquema, qualquer uma, 17,90 reais até o dia 15 também. Muita calça interessante, muita calça bonita. Agora não é só calça não, eles estão fazendo uma boa promoção em jaquetas também, tá? Tem jaquetas em jeans, como tá essa daqui, tem jaquetas tipo custãozinho, com jeans, enfim, muita variedade. As cartas mateladas importadas, qualquer jaqueta dessas quanto? Essa aqui. A partir de? 19,80. 19,80 reais. Você agora da partida, deixa o pessoal aí em dúvida, né? 19,80 reais então. Bom, eles funcionam todas as lojas no domingo, do meio-dia até as 6 da tarde. De segunda a sábado, horário de shopping nas lojas de shopping, de 10 da manhã até as 10 da noite. E na loja da fábrica, o horário é de 10 da manhã até as 6 da tarde. A fábrica fica na rua Professor Ulisses Glemos, torre 650, altura do 2,500 da Avenida Rio das Pedras. Shopping Diretão, São Miguel Palhaçal, loja 66, Shopping D, loja 2.210, Shopping Espenax, loja A48 e Shopping Vale do Desconto, em São José dos Campos, loja 61. Mais um 02555, Free Day.